Música Olá galera, mais um look na real pra vocês Gente, eu tô indo numa loja pra pegar uns materiais, umas coisas que eu comprei pra obra E assim, peguei primeira, não primeira roupa, eu pensei que cara, eu quero uma roupa que seja prática Porque eu vou ter que ir no shopping também, pra pegar algumas coisas E eu não tô afim de me arrumar, né? Aquele tipo, não tô afim de me arrumar Aí o que que eu peguei? Peguei esse vestido aqui, porque eu também não queria muito longo Pra não ficar, sabe? Porque ela sai aquele calor Esse vestido, gente, quem me deu foi a Eve, ele é da Amaro Tô vendo? Super fofo Esse sapato aqui, esse mule, é da Constance Essa bolsa também é das antigas, eu nem sei de onde é Eu acho que eu comprei na Renner há muito tempo atrás, mas eu acho ela bonita Tenho maior dó de dar ela, porque ela é dourada Ela tem um ródio negro, sabe? Apesar que eu não uso muita coisa de ródio negro Eu uso mais dourado hoje em dia, mas o dourado contrasta E ela é grande, porque eu tô levando o meu caderninho aqui, ó De anotações de coisas da obra Então eu queria uma bolsa maior e eu acho ela bem bonita Brinco da Karina Acessórios, tão vendo? Óculos da Badulac E estou prontíssima, gente Prontíssima, vamos que vamos Resolver os pepinos de hoje Tem muita coisa pela frente Beijo, fui! Olá! Primeiro look na Real, no apartamento novo, gente Com direito a espelho sujo, cantinho assim acumulado, com zona ao redor Enfim, tô mostrando tudo pra vocês aqui no canal Então eu confiro os vídeos Eu tenho um trabalho rápido, vou levar o Davi na escola Eu tenho um trabalho rápido pra fazer E eu resolvi como tá uma zona, gente Eu não consigo achar direito as minhas coisas normal Então eu coloquei de acessório esse brinco aqui Todo cabejadinho, ó Da Karina Acessórios Com os piercings também dela Esse vestido aqui, que ele é Eu acho que ele é, gente Deixa eu ver aqui, porque eu não lembro de onde ele é Ah, ele é da Zara Ele é da Zara Eu comprei alguma promoção da Zara Tem uma manga um pouquinho mais bufante, assim Mas é um vestido que dá até pra acenturar com um cintinho Mas eu deixei ele assim, soltinho Acabei colocando esse sapato Que acho que é a primeira vez que eu tô usando, que é o de Zara Maravilhoso Lá de Milão Que eu ganhei Volta da Constance E tô pronta Vou pegar só um óculos Vou pegar um óculos de A0V Vou mostrar pra vocês E tô pronta pro job de hoje Pronto com óculos Só pra mostrar pra vocês Adoro os óculos de A0V, gente Amo, amo, amo Eles entregam no Brasil E sem frate Adoro, adoro Porque hoje é óculos diferentes Então eu acho lá tudo que é mais diferente possível e imaginário Então esse é o meu look na real pra vocês Gente, tô impressionada quanto meu cabelo cresceu Tem menos de um ano que eu cortei Acho que eu cortei aqui Acho que ele cresceu isso tudo, cara Ou cortei aqui Sei lá Enfim Beijo Fui Olá Galera Mais um look real pra vocês Look assim Cara limpa, né, meu amor Eu vou sair pra comer uma coisa rapidinho Tô faminta Hoje é sábado E ó Coloquei essa calça aqui, ó Direito a Ó A espelha suja, gente Não me matem Coloquei essa calça aqui Que é da Zara Tão vendo Esse sandália aqui é da Schutz Transparente Mas, cara, peguei assim Que tinha aqui, ó No meio dessa zona Que tá aqui Tá? Até arrumar o apartamento Essa blusinha aqui é da Amara Que eu achei super fofa E aí compus com esse brinco também Que tem um tom verde Da Badulac E essa bolsa, gente Que não tem dono Vamos dizer assim Eu comprei numa feira De bolsas e caçados Lá em Santa Catarina Em Gramado Então não tem o nome da loja Mas esse é um lookzinho Bem basiquinho Acho que eu devo até pegar um casaquinho Que tá meio feio E é isso Fui Fala, galera Mais um look na real pra vocês Aqui no meio dessa zona Aqui tá E eu vou mostrar pra vocês Realmente O look que eu tô Tanto a usar Com o que eu tenho Aqui a mostra Porque muita coisa Tá na caixa Mala, enfim Então eu vou pegar o Davi Agora na escola Depois eu vou pra minha irmã Que a gente vai cantar Um bolinho pra ele Porque o aniversário dele Foi ontem Dia 8 de março Ele tava com o pai Então eu não tive a oportunidade De cantar um bolinho pra ele Mas a festinha dele Só vai ser mais pra frente Eu vou mostrar tudinho Pra vocês aqui no YouTube Fiquem tranquilos, tá? Porque muita gente Tem uma mensagem Portanto da festa dele Então eu escolhi esse vestitinho Que é um vestido soltinho Tá sujo aqui o espelho Então abafem Ele tem esse cintinho aqui Então você pode utilizar Mais soltinho Ou com cintinho Coloquei essa sandália Linda da Schultz Tão vendo? Olha, tem detalhe em prata E detalhe dourado na bolsa Não tem problema Acessórios Da Karina Acessórios Olha os brinquinhos Super delicado Com detalhe azul E acabei colocando esse arco Que também é da Karina Acessórios Porque eu resolvi prender o cabelo Tá mó calor E gente, eu tô com os pentelinhos Aqui na frente Que tá braba a situação Sabe aqueles cabelos Que tão nascendo Já baixos brancos Aí tem aqueles cabelos Nascendo que tão me irritando Então eu coloquei esse arco E é isso Tô pronta Hoje tá quente E resolvi escolher Um look mais fresquinho Fui Real pra vocês Em meio a obra Gente Uma espelhinha aqui da sala Que eu não sei Se eu tô aqui na sala Eu tenho uma reunião agora Eu tenho que comprar material Também de obra E ó Essa calça Que é da Zara Gente Eu tô pegando as coisas assim Aleatórias Porque eu nem sei Onde é isso São as coisas Óculos Da Zaru V Acessórios Karina Acessórios Essa bolsa Que eu comprei Numa feira em Gramado Uma feira de couro De lá Escarpão Né Mule Também da Zara E cinto Da My Place E essa blusinha É da Zinzane Até que ela fosse mais larguinha Pra dar um movimento Mais larguinho Inclusive A lingerie por baixo Também é da Zinzane Prendi o cabelo Pra ficar melhor Até porque também Tá quente E ó Brincinho bem delicado Já que o óculos É tcham E é isso A gente reuniu hoje Rápido Esse é o look Esse tipo de calça É tipo um mom Sabe Ele é mais fofinho Mesmo Pra ficar fofinho Vou até Acinturar mais Aqui embaixo Pra ficar Não assim Mas subir mais Essa barra Fala galera Mais um look na real Pra vocês O calor Que tá rolando Por aqui no Rio de Janeiro Mais um Look na real Nessa semana Conturbado Com obra Enfim Eu tô indo levar o Davi Na escola E logo depois Eu tenho um almoço De aniversário De uma amiga E aí eu resolvi Colocar esse vestidinho Aqui Que é da Não me lembro Mas eu vou ver Se eu coloco pra vocês Aqui De onde é Coloquei esse óculos Da Zero V O brinquinho Que é da Zinzane Eu tinha colocado Até uma bolsa Num tom mostarda Mas eu resolvi Colocar essa verde Pra contrastar Por mais que eu esteja Com acessórios dourados Bem delicado A bolsa verde Nesse tom mais musgo Ficou bonita E coloquei Esse sapato aqui Um tamanho Do sonho dos pés Tem um detalhe Também no salto quadrado Também Na pegada De tom mostarda Então esse é o meu look Do dia de hoje Pra esse dia De almoço Levado a ver na escola Calor Enfim É isso Espero que vocês tenham gostado E até o próximo look Na real Mãe dessa zona Real pra vocês Com o direito É uma duplinha Aqui Ai, você tem televisão Ai, você tem televisão Ai, gente Eu tô indo Gente, olha meu cabelo Eu tô indo Num trabalho rapidinho Nem um trabalho Tendo gravar um negócio Pra vocês E ai, eu coloquei Esse look Tá muito calor É o vestido Que eu vi de primeiro Falei, ah, vou colocar ele É da loja 3 Coloquei essa bolsa aqui Que é da Rene Que tem detalhe também De palha Esse é o vestido de placa Eu amo Olha só o detalhe das costas Que maravilhoso Lindo Ai, eu coloquei Esse sapatinho branco Mesmo que eu amo, gente Eu adoro esse tipo de sapato Sou apaixonada Esse daqui é da Zara É da Zara, né É da Zara Ele já é De uma coleção antiga Tô derretendo de calor Esse brinco É antigo também Da Zinzane Tá vendo E esse colar aqui É da loja Ani High Ih, faltam óculos Preciso pegar meu óculos Vou pegar meu óculos Rapidinho lá em cima Porque eu não sou Eu me sinto pelada Sem óculos, gente Por incrível que pareça Por mais que eu nem fique usando Eu me sinto pelada 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 Eu me sinto pelada